Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. E como prometido é devido, hoje vamos falar sobre as melhores coisas do Infinity. Vamos começar pela vista do quarto. Adoro acordar e adormecer com esta vista. Sou uma pessoa que gosta de dormir com as cortinas abertas. Gosto de acordar com a luz do sol de manhã. E esta vista é sem dúvida das melhores coisas do Infinity. A segunda melhor coisa do Infinity é sem dúvida não ouvires vizinhos e poderes pôr música à vontade. Jogares Playstation à vontade. Eu sei que disse no último vídeo que lá fora ouve-se tudo cá dentro. E é verdade, quem estiver ali fora ouve. Mas quem está nos apartamentos não ouves nada. Portanto, é super isolado, consegues estar a ouvir música. Podes fazer um convívio relaxado aqui com os teus amigos e não vais ter os teus vizinhos a chatearem-te. Que era um problema que eu tinha muitas vezes nos outros apartamentos. Nem era porque eu dava muitas festas ou convívios, como estou a dar exemplo. Mas porque jogava Playstation ou via música alto e isso às vezes chateava os vizinhos. Como podem ver, o meu vizinho mais próximo é aquele ali ao fundo. Está bastante longe. A terceira melhor coisa do Infinity é aqui os elevadores. São os elevadores mais rápidos que eu já experenciei. Nunca tive nenhum elevador tão rápido como estes. Aliás, acho que estive no Dubai quando fui ao, sei lá, vi. O elevador também era mesmo muito rápido. Mas, por exemplo, nós temos 91, certo? Nós queremos ir até ao menos 1. Vejam a velocidade que é descer de 20 andares. Começámos agora. É mesmo muito rápido. Mas é verdade isso. No início os meus ouvidos até estalavam. Tipo, aliás, estão a estalar agora. Mas estalavam mais porque eu não estava habituado agora. Já estou mais habituado. 5, 0. Esta é a velocidade do elevador do Infinity. A quarta coisa boa do Infinity, e que eu também nunca tive noutros apartamentos onde morei, é a questão da garagem ser extremamente espaçosa. Um dos grandes problemas que eu tinha nas outras casas é que, a entrar na garagem, de alguma maneira ou de outra, acabava sempre por raspar a parte de baixo do carro. Aqui temos boa de espaço e em todas as rampas nenhum dos carros raspa. Ou seja, parei de lixar os carros todos ao entrar na garagem. E isso é um ponto positivo. E pá, e só um apartozinho, não é a quinta coisa já, mas para completar, todos os lugares têm carregador elétrico. Acho que é um ponto extremamente positivo. Mas eu acho que agora, por lei, todas as novas construções têm que ter carregadores em todos os lugares. Acho eu. Mas deixem aí nos comentários se souberem se isto é verídico ou não. A quinta coisa positiva em relação a morar aqui, é claro, sem dúvida nenhuma, e toda a gente sabe disto, é a localização, está extremamente bem localizado. Temos saídas para tudo o que é lado. Se quisermos ir para a Baixa Lisboeta, temos já aqui a saída. Se quisermos ir para Alcântara, onde temos tudo. Mas diria que a quinta feature que me agrada em relação a morar aqui, é aquele restaurantezinho que está ali ao fundo. Sal e brasas. Quando queres jantar bem, comer uma boa carne, um bom bife, beber um bom vinho, ou uma cerveja, ou o que seja, tens sempre à distância de duas passadeiras, um restaurante, e acho que isso é um grande feature. E o restaurante é bom, por isso é que é bom feature. A sexta qualidade em relação a morar aqui na Infinity é sem dúvida a segurança. Por exemplo, tu mandas vir uma comida qualquer do Baritz, o processo que é feito é o estafeta chega, a recepção liga para o teu apartamento, ou liga para ti diretamente, e pergunta se tu está à espera de uma encomenda. Se estiver à espera de uma encomenda, eles pedem-te autorização para deixares o estafeta subir. Tu autorizas e ele sobe, mas antes dele subir, obrigam o estafeta a deixar o capacete, a deixar a mala com outras encomendas que ele tenha, e tudo o que é, coisas que ele traga no bolso, ou coisas assim, só pode levar mesmo a minha encomenda específica e o telefone. E isto, claro, descreve-se para carros, amigos, pessoas que queiram entrar aqui à toa, não conseguem aceder ao prédio se não tiverem a confirmação minha dada previamente. Portanto, matrícula de carro, nome da pessoa, quem é a pessoa, hora de chegada, essas coisas. Portanto, a segurança é um plus, até porque, lá está, eu não ia estar a falar, a fazer conteúdo, sobreviver aqui, não é? Se não tivesse seguro do que podia dizer onde moro, não é? E acho que isso é das melhores qualidades aqui do Infinity, é a segurança. A sétima feature nova, é engraçado, porque eu tinha falado que isto era uma coisa má, que não havia água aqui no spa, para ir treinar, ou para ir para o spa, tipo, não há águas, e acho que era uma coisa super básica, já que tem toalhas e tudo, não é? Mas parece que me ouviram, e agora temos água, finalmente, mas não há copos. Mas acho que estou a tratar disso, os copos já estão a vir, eu falei com a senhora daqui, e acho que está a vir os copos. E essa é a sétima coisa boa. Ah, e o ginásio também, tens sempre bem da spa, quase nunca está cá a ninguém a treinar. É tipo, excelente, saí do ginásio onde estava, para só treinar em casa. A oitava coisa boa de morar na Infinity, é que se tu tivés aflito para cagar ou para mijar, tens esta casa do banho, do balneário, que já vos tinha falado. Temos mais estas duas aqui. Piso 24. Isto é mesmo estúpido. E, por final, temos estas aqui no vigésimo corte. Ou seja, quase que podes cagar em todos os pisos. E depois ainda temos a minha. A nona coisa positiva em relação a morar aqui no Infinity, é sem dúvida o Network. É engraçado que aqui no prédio descobri recentemente que moram aqui alguns clientes meus da minha produtora de vídeo, da Rui Studios. Quando eu digo clientes, não estou a dizer artistas, estou a dizer donos de agências, e também alguns clientes pessoais moram cá. E, sem dúvida alguma, que podes criar aqui conectos importantíssimos. Ou seja, consegues encontrar aqui pessoas que podem te vir a ser valiosas para o teu negócio e para a tua vida profissional. E, muitas das vezes, com uma simples amizade, consegues encontrar pessoas muito fixas. Nós já fizemos algumas amizades cá. E até agora descobrimos que há uma pessoa cá a morar. Também está ligada ao negócio que eu tenho com o Gonçalo. E é, sem dúvida, um dos melhores features de morar aqui é o Networking. E, claro, recebes aqui clientes, teres reuniões cá é sempre outro impacto, é outra apresentação. Portanto, diria que essa é a nona feature positiva de morar cá. E, por final, a décima coisa boa. Sabem que mais? Há várias. Vou pedir-vos a vocês que deixem aí nos comentários qual é que vocês acham que dava um bom fit na décima coisa boa de morar cá. E eu vou afixar o comentário com o que eu concordar mais. Portanto, deixem os comentários, vou afixar aquilo que eu achar que realmente é o mais accurate em relação à melhor feature. Portanto, a décima fica por preencher. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deem like, comentem, subscrevam, ativem as notificações. Queria também aproveitar este momento para vos dizer que está para vir um projeto gigante. Não vou estar a dar grandes detalhes, mas vai haver muito em breve, agora no verão. Vai haver muitos vídeos, vai haver muito conteúdo. E, sem dúvida alguma, vai ser um marco no canal. Portanto, é isso. Subscrevam, não percam os próximos vídeos. Sigam-me no Insta, essas merdas todas, que eu estou lá, boi ativo. E... Fiquem vivos para o próximo. Seus cães... Ah!